Abertura Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente, balanço e ele agora eu danço Põe a cabeça pra frente, põe o pezinho pra frente Põe a cabeça pra frente, balanço e ele agora eu danço Pop, pop, transpop, pop, transpop, pop, assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pra frente, balanço e ele agora eu danço Pop, pop, transpop, pop, transpop, pop, assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente, balanço e ele agora eu danço Pop, pop, transpop, pop, transpop, pop, assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente, balanço e ele agora eu danço Pop, pop, transpop, pop, transpop, pop, assim é bem melhor Pop, 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 transpop, pop, assim é bem melhor A BABY POPPY 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 A BABY POPPY